Entra ano e sai ano e a história é bem parecida. Os filhos entram de férias escolares e ficam com bastante tempo livre para se divertir. Mas a rotina de brincadeiras pode não coincidir com as férias dos pais, que tem a própria rotina de trabalho. Por isso, as colônias de férias têm feito sucesso entre os pequenos como uma opção de lazer e principalmente como uma maneira de aproveitar muito bem as tão esperadas férias. Vamos acompanhar. Semestre encerrou crianças de férias em casa. Sem ir para a escola, sobra bastante tempo livre para se divertir. Mas nem sempre os pais conseguem acompanhar essa rotina de brincadeiras na correria do dia a dia. As colônias de férias têm se tornado uma alternativa para gastar a energia dos pequenos. Nesse espaço em Teresina, a criançada desenvolve a socialização e novas descobertas no mundo da diversão. Nesse mês de julho, para tirar um pouco de televisão, de celular, a gente mora em apartamento. E é esse momento aí para ter mais interação, para a criança desenvolver melhor. O pequenininho que ainda não anda, aquele que ainda não fala, vai interagindo ali com as crianças e vai desenvolvendo melhor. E a gente vai ter tempo aí para cair no campo e trabalhar. E é tanto benéfico para a gente, os pais, quanto para as crianças. O benefício maior é para eles, a gente trabalha para eles. E para esse desenvolvimento deles, nesse mês aí todo de diversão e férias para eles. Nas férias, a gente sente uma necessidade de ter atividades complementares para o nosso filho. Então, para não deixar ele em casa, com babá. Por mais que tenha babá, mas eles sempre ficam no YouTube. E também a grande necessidade que a gente tem de trazer eles para as brincadeiras que a gente tinha na infância. É o lugar mais adequado para ter nas colônias de férias. Então, teve a oportunidade aqui, a gente trouxe. E ele está gostando. À noite, ele fica sonhando em vir para a colônia de férias no outro dia. Fica balbuciando. E quando dá de manhã, quando ele acorda, ele já acorda conversando, pedindo para ir para a colônia de férias. Ele gosta muito. Olha só, o objetivo aqui é tirar a criançada das telinhas. Por isso, brincadeira ao longo do dia é o que não falta. Nesse momento, eles estão fazendo o chamado Cross Kids. Olha só que gracinha. Tu é boa no Cross Kids? Sim. Tu estava ali jogando, estava ganhando. O que você estava fazendo ali? Qual era o objetivo? A gente tinha que ficar rodando e quando a música parar, a gente tem que pular no bobolê. Mari, o que você mais gosta de fazer aqui na colônia de férias? Eu gosto de brincar, se divertir e também brincar com meus amigos. Qual é a melhor brincadeira para você? Com desconto de caça, o tesouro sensorial. Acho legal porque a gente faz muitas coisas legais. Ah, bacana. Melhor do que estar em casa. Sim. Estimular a socialização, a prática de atividade física e hábitos alimentares saudáveis estão entre as vantagens de optar pela colônia de férias. Quando chega o mês de julho, os pais podem vir despreocupados, deixar suas crianças, onde eles vão estar aqui desenvolvendo atividades brincantes, um brincar heurístico, atividades também que trabalhem coordenação motora, que trabalhem também concentração. Tudo que a gente pode fazer é explorar dessa criança para que ela fuja das telas. Esse é o nosso objetivo, é o resgate daquela infância. Tanto que a gente trabalha com temáticas. Esse semestre a gente está trabalhando o tema como é bom brincar. Então, não é à toa, a gente não pode esquecer que as nossas crianças precisam desse grande potencial, que é o brincar. O brincar que ensina, o brincar que desenvolve, o brincar que também aprende. Então, nós levamos muito a sério o brincar. E toda a nossa equipe aqui é preparada para trabalhar durante todo o mês de julho com a nossa criançada. Tchau, tchau.